Neste episódio do canal Hoje na História das Santidades, mergulhamos na vida de Santa Fortunata, uma figura notável do cristianismo. Conheça a incrível jornada dessa santa corajosa e virtuosa, cuja devoção e fé inabaláveis a tornaram um exemplo de inspiração até os dias de hoje. Desde sua infância humilde até sua dedicação à vida religiosa, exploraremos os eventos-chave que moldaram a vida de Santa Fortunata. Descobriremos como ela superou desafios e perseguições devido à sua fé, demonstrando uma força interior admirável. Santa Fortunata Conhecida também como Santa Maria Fortunata de Cesareia, Virgem, convertida ao cristianismo e martirizada pela perseguição romana. Origens Fortunata era de família nobre que vivia na cidade de Cesareia Marítima, na Palestina, por volta do ano 302. Pelo seu nome e os nomes de seus irmãos Evaristo, Carpunius e Prisciano, nomes latinos, deduz-se que ela era de origem romana. A cidade de Cesareia, com efeito, era a sede do governo romano na Palestina. Sendo de família nobre, Fortunata, certamente, pertencia à nobreza romana instalada em Israel. Vivendo num mundo inóspito. Era o tempo do imperador Diocleciano, grande perseguidor dos cristãos. Judeus da Palestina e romanos em todo o império perseguiam aqueles que abraçavam a fé em Jesus Cristo. E foi neste ambiente hostil que Fortunata e seus irmãos converteram-se a Jesus. Fortunata ainda não tinha se casado, por isso é chamada de Virgem e Mártir. Cesareia era uma cidade importante e sofrida para os cristãos, pois, foi na fortaleza desta cidade, onde o governador morava, que São Paulo ficou preso, aguardando seu envio para Roma, para lá ser julgado. Perseguição. No tempo do imperador Diocleciano, os cristãos eram vistos como traidores e idólatras, pois recusavam-se a adorar o imperador e negavam que ele fosse um deus. E os romanos convertidos eram mais perseguidos ainda, pois tornavam-se causa de muitas conversões entre os não-romanos. Por isso, quando Fortunata e seus irmãos foram descobertos na prática cristã, foram duramente perseguidos pelas autoridades locais. Torturas e Martírio. Como Fortunata e seus irmãos não obedeceram às ordens de abandonarem a prática cristã, foram presos. O governador romano local deu-lhes a chance de renunciarem a Jesus e afirmarem a divindade do imperador. Como eles se recusaram, foram submetidos às mais terríveis torturas conhecidas. Santa Fortunata foi presa a uma roda de madeira com pás de ferro que dilaceravam seu corpo, começando pelo tórax, causando dores horríveis. Fizeram isso à vista dos irmãos da santa, na esperança de que eles renunciassem a Cristo. Fortunata, porém, manteve-se firme e forte na fé. Por isso, os irmãos também permaneceram firmes. Por isso, todos foram mortos, dando suas vidas por causa de Jesus Cristo. Na igreja, todos os mártires são considerados santos. E, por causa do testemunho deles, vários romanos e judeus de Cesareia e região se converteram à fé cristã. Relíquias. Os restos mortais e relíquias de Santa Fortunata foram levados para a cidade de Nápoles, na Itália, no século VIII. Em Nápoles, Santa Fortunata é muito venerada, principalmente no dia de sua festa, 14 de outubro. Muitas graças foram alcançadas pelos fiéis da região quando pediram a intercessão de Santa Fortunata. Autenticidade. Estudiosos atestaram que a ata do martírio referente à Santa Fortunata é autêntica. Estas atas eram escritas pelos soldados romanos, valorizando-se os sofrimentos do martírio, com o fim de desencorajarem as conversões ao cristianismo. Mais tarde, porém, elas se tornaram documentos históricos preciosos para os cristãos. Oração à Santa Fortunata. Ó Deus, que concedestes à Santa Fortunata e seus irmãos a graça permanecerem firmes na fé mesmo diante dos mais terríveis sofrimentos e até o martírio, concede-nos também a graça da perseverança na fé e da firmeza de coração em meio às dificuldades da vida, para que possamos dar um testemunho vivo de amor cristão. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santa Fortunata, rogai por nós. Curiosidade interessante sobre Santa Fortunata. Santa Fortunata é conhecida por ser uma das chamadas Santas das Catacumbas. Essas santas, incluindo também Santa Cecília e Santa Inês, foram mártires cristãs que viveram durante o período de perseguição aos cristãos no Império Romano. Elas foram sepultadas nas Catacumbas de Roma, um sistema subterrâneo de túneis e câmaras funerárias usadas pelos cristãos para enterrar seus mortos e realizar cultos religiosos secretos. As Santas das Catacumbas ganharam destaque não apenas por sua coragem diante da perseguição, mas também por sua devoção inabalável à fé cristã. Elas se tornaram símbolos de inspiração e resiliência para os cristãos da época e continuam a ser veneradas até os dias de hoje. Santa Fortunata é venerada principalmente na cidade de Catânia, na Sicília, onde sua memória é celebrada com festividades e procissões anuais. Sua devoção se espalhou por muitas regiões e sua figura é reverenciada como um exemplo de fé, força e perseverança. Esperamos que você tenha se encantado com a história inspiradora de Santa Fortunata neste episódio do canal Hoje na História das Santidades. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando nossas histórias fascinantes sobre santos e santas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ao se inscrever, você receberá notificações sempre que lançarmos novos vídeos, garantindo que não perca nenhum detalhe das emocionantes narrativas de fé e coragem. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se encantar com as santidades do passado. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like e compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Valorizamos muito o seu feedback e adoraríamos conhecer suas histórias e conexões pessoais com a fé. Agradecemos imensamente por fazer parte da comunidade do canal Hoje na História das Santidades. Vamos juntos explorar as vidas extraordinárias dos santos e santas, encontrando inspiração e aprendizado em cada história. Até o próximo vídeo. Que a santidade e a bênção estejam sempre presentes em sua vida.